E aí galera, beleza? Aqui é o Ortovacery, só pra mais um vídeo. Jogos fãs, o jogo de hoje é Dine Bros. Eu, hoje... Vou jogar com meus amigos, o Lucas e o Eric. Eric é o chinês ali. Eu sou o chapéu amarelo. Eu sou chinês. Ah, é o Lucas é o chinês. O hambúrguer é quem, mano? Eu sou chinês. O Eric é esse cara aqui, italiano. Italiano, e eu sou o cara normal. Oi, muchacho. Eu sou mulher, eu percebi agora, eu sou mulher. Ah, um hambúrguerito, um hambúrguerito. Aqui, aqui. Agora que eu vi, agora que eu vi. Vai entregando, vai entregando, vai entregando. Vamos começar a ver. Nossa, o que? Não é assim que se trata o cliente. Olha o que eu vou fazer com o hambúrguerito aqui, ó. O que? Aqui, ó. Olha o que eu faço com o seu... Meu Deus, o Eric teve que fazer só o nosso garçom. Ai, pega aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Galera, tá eu e ele na cozinha aqui, trabalhando que nem louco. Daí do meu less talento. Ó o que? Cê tá ali, o que? Dá tudo no Minecraft ali. É muito rápido, galera. Tem três pessoas. Esse jogo deve ser pra single play, entendeu? A gente colocou três pessoas. Duvinha a diferença aqui. Olha lá. Esse aqui vai ficar... Mas dá pra passar por aqui? Dá! Ai, agora eu entendi. Ai, não me embula, mulher doida. Não me embula. O que está abrindo todo mundo, Eric. Tô deixando tudo preparado aqui, já. Não, não. Eu posso ficar parado porque não quer esse jogo pra mim. Pode jogar, Sonic. Já volto. Acabou o tempo. Acabou, Elia. Eu fui bom. Eu sei bom. Será que você foi boa mesmo? Foi bom, meu. Olha aí. Esse garçom é um mito. Muito bom. Eu fui bom. Muito, 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 muito. Ok. Ó, tem loja. Tem loja, tem muita coisa. Bom, pessoal. Segundo dia. Todo mundo aqui tá trabalhando direitinho. A gente tem que fazer tomates agora, tá? Também o que com tomate? Só que agora nós vamos ter que... Ih, agora... Pera aí, troca aí, gente. Troca aí, troca aí. Eu fico na cozinha. Nossa, olha que é bem... Sabe, cê viu, Mara? Bem bravo, né? Já tô preparando. Garçom no estado. Mano, o que é isso? Você pegou um tomate, jogou ali no clínico. Alguém, por favor. Que? Ela quer um hambúrguer com tomate. Troca, então. Eu fico... Hambúrguer com tomate. Pera aí, eu vou esquentar aqui. Aqui, ó. Eu mesmo vou entregar. Eu vou entregar. Não vai entregar. Você vai jogar na cara da menina. Não vai, não vai passar mais. Não vai, não vai. Tá acontecendo aqui. Ai, pega aqui, pega aqui. Eu tô batendo no chão. Tá batendo no chão? Deixa eu beber. Tá travando o meio. Ah, eu saio do meio, eu saio do meio, eu saio do meio, eu sou o chefe. Ah, eu vou fazer mais nada. Ah, não senhor, por quê? Ok. Por quê? Do nada o garçom falou, não vou fazer mais nada. Cara, não tem sua função. Verdade, é verdade. Então tá, então tá. Então tá, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Deixa lá, o nosso... O Mookayze vai atender lá o cliente, o Mookayze? Vou atender o cliente. Cliente, atender, vou. O que é? Ambúrguer, sem tomate. E ambúrguer, com tomate. Pera tranquila, pega aqui. Eu tenho que me dar aqui, ó. A função só é buscar o negócio, mano. Essa é a minha função, hein, que legal. Ela tá 90% certa, vai. O que eu vou fazer? Eu vou deixar cortado aqui, Atalida. Eu vou precisar de carne aqui também. Ela quer um hambúrguer com tomate. Bota lá, ela quer um hambúrguer com tomate. Sai do meu Lestraland. Vou pegar aqui, ó. Pera aí, não quer isso. Ah, não quer isso, não quer isso. Pusou, não quer isso. Pusou, pusou, tô falando. Ih, olha lá, já. É um hambúrguer, me dá um hambúrguer. Meu Deus completo, bom amigos, bom amigos. Não deixamos ninguém triste. Tá tranquilo, eu acho que tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Vamos ver, liberar mais coisa aqui, ó. Liberar refugiante. Falta uma moeda. Calma aí, eu tô vendo. Falta uma moeda. Eu acho que eu queria culpar aqui a cozinha, que eu não vou culpar o Gasson, porque senão o Gasson vai se tratar mal todo mundo. É verdade? Olha o Gasson já tá tratado. É verdade. É verdade. Olha que Gasson, Gasson safado, ele concordou ainda. Se eu vier com ele, ele vai se tratar mal todo mundo, sabe? Um hambúrguer com tomate. Um hambúrguer com tomate? Ele tá me levando. Põe aqui, JV. Cortou, cortou, JV. Tem que cortar, JV. Faltou um clique, falta um clique. Faltou um clique. Pega a carne. É hambúrguer com tomate. É hambúrguer com tomate. Tô dançando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tô dançando aqui, ó. Tô dançando. Bota aqui, ó. Ai, ai, socorro. Peraí, é com tomate mesmo? Vai, peraí. Mara, tem que limpar ali, Mara. Meu queridos, não quer mandar na minha... O restaurante é dela, Erick. Só aceita, Erick. Só aceita, Erick. Ah, é dela? Não sabia, não sabia. Ó, minha mestre. Só aceita, Erick. Eu até já sei. Hambúrguer, só com hambúrguer. Isso está errado. Só com hambúrguer. Só com hambúrguer no lanche aqui, ó. Só com hambúrguer. Boa, só quem dá pra ela lá. Vocês já pensaram que carne faz mal? Parem de comer carne. Que isso, mano? Quem está falando? Mãe, tem hambúrguer e é um que esse vamos ter no prato de comer carne. Ô, quer falhar a gente, ô? Por favor, né? O que tu quer? Hambúrguer, sem tomate. Sem tomate também. Eu vou deixar os tomates prontos aqui, Getú. Sem tomate aqui, é o quê? Vou deixar os tomates prontos aqui, ó. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Aqui. Hambúrguer, sem tomate. Sem tomate. Sem tomate. Já vai, já vai, já vai, sem tomate. É sem tomate. Ai, larguei o prato do jogo. Ai, quase queimou o prato num fogão. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Hambúrguer contra tomate. Mano, ele prepara já os hambúrguer. O zambúrguer já pronto, aí vê se bota tomate. O zambúrguer não dá. Só se pediram sapão aqui. Se pediram sapão, mas... É. Aí, sapão daí não é aqui, né? No mar daí. Sapão, é? No rio? Eu quero dar a gente ver o cozinheiro aqui também. Tô fazendo muitas piadas dentro desse vídeo. Tomate. Ah, aqui. Tá pronto, tá pronto. Aê, boa galera. Agora eu vou ter um shake agora, hein. Dinheiro ali, ó. Nossa, muito dinheiro. Eu acho que ele foi bom, hein. Aí ele vê que o dinheiro é só o meu, né? Não, esse não é... Ô, louco. Nossa, ele já comprou dois ao mesmo tempo. Mas não, ele vai sofrer tanto isso aqui, mano. Vai não, vai não, vai não. Não, não tô vendo, não tô vendo aqui, não. Tome dois aqui, ó. Ah. Trocar o sabor, aperta... Tem que apertar... Meu Deus do céu. Tem sabor, mano. Achei que era um refri só. É o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho que ficar aí. Porque você vai distribuir também, tá? Refrigerante. Tem algum problema? Lefrigerante, alface e tomate. Na direita, Mara. Na direita, lá na direita, ali. Na direita, lá, Mara. Lá em cima, lá. Ah, ali. Licença que eu vou te dar, gente. Ele não pediu carne. Segou! Com o fácil! Perdi o prato! Perdi o prato! E agora, como é que eu encho aqui de refrigerante? Meu Deus, o que a gente tá fazendo? Mano, ele ia perder isso aqui. Meu Deus, como é que eu encho de refrigerante? Não tem que trocar refrigerante também. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Meu Deus, esqueci. Ô, xing. Pera aí. Troca o sabor aqui, ó. Como é que clica? É, algum botão que clica aqui em cima. Troquei, tá vendo? Tá bom. Olha, que hambúrguer é esse? Olha o hambúrguer! É só o fásco de tomate que ela pediu. Alface e tomate que ela pediu. Não vi hambúrguer? Não vi hambúrguer. É um hambúrguer! Ela tem um hambúrguer e não pediu hambúrguer. É um hambúrguer normal com suco. Aqui, ó, garçom. Aqui, tá na mesa, garçom. Pronto, obrigado. E agora? Muito gosto. Agora eu vou cortar tomate. Tomate e alface. Só isso. Vou limpar aqui, né? Primeiro eu tô sem prato. Vai embora fazer um alface e tomate. Tomate. Tô sem prato. Prato infinito aqui. Você fala que tá um sem prato? Ô, Carlos. Isso o quê? Aqui, ô, mano. Vem aqui. Ó, alface e tomate. Salada. Isso, isso. O cara quer salada, mano. O outro quer um hambúrguer com alface. Nossa, isso? Ficou ele colhendo um hambúrguer pronto. Ficamos sem querer, Lid. Ficamos sem querer. Não, foi mesmo. A gente olhou e ficou olhando. Hambúrguer com tomate. Hambúrguer com tomate. Vou pegar aqui. Pode deixar, JV. Pode deixar. Tira o prato aqui que eu coloquei. Meu Deus. Aqui, mano. Meu Deus. Aqui, cara, vai queimar, cara, vai queimar. Ai. Boa. Ok. O que que não é preciso? Ele quer um hambúrguer. Vou colocando os pratos aqui, mano. Ih, rapaz. Um hambúrguer. Perdi o prato aqui, ó. Porque o hambúrguer tá... O que é que precisa? Carne e hambúrguer. Hambúrguer. Dois hambúrguer. Opa, tá aqui. Tá na mão, aqui, ó. Tá na mão. Tá na mão, JV. Tá no pão, na verdade. Tá na pão, tá no pão. O que eu faço com esse prato? Devolve aqui na mesa. Vai, eu pego. Vai golear. Vou lá entregar, né? Porque tem... Deixa eu ver o que que ela tem. Hambúrguer com alface e soda. E soda. E soda? Soda a lancha aqui, hein. Soda a lancha, hein. Como é que muda esse negócio? Achei. Aperta o botão isso, quadrado, mano. Bota o hambúrguer aqui no alface. Botei. Só a carne, só a carne, só a carne, só a carne. Tô a carne aqui. Opa. Nossa, a gente tá indo bem, galera. Eu quero falar aqui. Mindo bem. Marinha, aqui, ó. Cadê o tempo? Onde que mostra o tempo? Na direita embaixo. Meu querido, um quer um hambúrguer com alface e o outro quer um hambúrguer. Ih, agora até fritar... Vamos, vamos. Eu pego aqui, eu pego aqui. Põe no prato, JV. Põe esse pão no prato. Cliente sete ferro. Dá o seu hambúrguer pra ele, olha aí, ó. Entrega, 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 entrega. Esse cara que foi embora, mano. Ih, esse cara que foi embora aí. Eu queria culpar alguém aqui. Eu nem vi ele. Olha isso, mano. O garçom nem viu ele. Ai, eu não vou nem falar muito. Se eu tivesse visto, eu falava a merda. Ok. O que é isso? É um crítico de comida? É... Talvez tenha sido o que foi embora. Silikim, saladas. Ok, a gente... É, a gente precisa... Nossa, aí a gente aumenta o restaurante, mano. Sim, mano. Vai ser legal agora. Ok, vamos trocar de posição já. Devolve o garçom aí pra cá. Devolve, devolve. Vou montar nos pratos. Seja bem-vindo. Vou montar só os pratos mesmo. Só os pratos. Garçom é um quente tratando os clientes. Alface e salada. Mano, você montou um prato. Alface e salada. Não, Eric, não, Eric. É só alface e salada. Salada é bom. Aqui, ó, aqui, JV. O hambúrguer com alface. Ali na direita, JV. O hambúrguer tá queimando. É forte. É forte. É forte, é forte. É forte, é forte. É forte, é forte. É forte, é forte, é forte, é forte. O que nós precisamos aqui? Me fala. Precisamos de um hambúrguer. Só hambúrguer, só hambúrguer. Isso, pega aí. Sai no meu! Tá me prendendo, JV! Vai! Ai, meu, você ia pegar o outro lado também, mano. Que estupido. Ia ficar os dois de... Ah! Ai! JV, acho que esse mundo é muito pequeno. Ele quer hambúrguer com tomate. Só demitido aqui. Com tomate? Só tomate? Tomate. Não, hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer. Não tem hambúrguer. Boa, boa. Entrega lá, entrega lá. Boa, boa, boa. Eu vou entregar, vou entregar. Que isso? Tá fazendo o meu trabalho? Eu quero a gorjeta. Salada com soda. O cara só quer... Salada com soda e tomate, né? Falta o tomate, né? Salada é salada. Falta soda só. Falta soda. Aqui nós temos salada de novo. Salada, só a face e tomate. É a única coisa que eu como também. Salada. Meu Deus, não me pula! O cara, ele tá mal, tá mal! Nossa, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá correndo pra pegar, mano. Ah, mulher! É, 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 cliente doida, tava me empurrando. Põe ali, põe ali. Vai, olha, não me pula! Eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar! Calma, mulher! Malducada. Hambúrguer com alface. Tá aqui que eu atrevei. Eu faço, eu faço já também. É com alface, não com alface. O que que a gente tá servindo que eu faço aqui, mano? Temos um hambúrguer com alface. Deixa eu limpar aqui, né, o quê? Vai pra tua cozinha, rapaz! Aqui, falta carne boa, só entrega lá. Só entrega pra casa. Vai, Mara, vai, Mara! Eu vou pegar aqui, tá pegando fogo, bicho! Vixe, meu Deus, cliente! Reclama do fogo. Insatisfeito. Cliente com alface. Coloquei os pratos aqui. Cliente com alface? Como assim, mano? Nossa, caiu no chão! Não me pula! Bota o pão, bota o pão. Vou fazer aqui o resto. Tá entregando? Não. Tô recebendo. Ó, do lado direito, do lado esquerdo. Opa, peguei aqui. Toma lá, Mara. Bota umas pratos aqui. Pega o outro lá. Vou limpando lá. Ah, um buluguer com tomate. Vou limpar aqui, ó. Boa. E um pão? Eu pego, eu pego, eu pego. Tá com o pai aqui, ó. Tá com o pão. O que tu quer? Um buluguer. Ah, não quer o prato, não. Eu tô bem orgulhoso da nossa charata. Eu também tô, mano. Falta um minuto ali. Ai, ai, ai! Solta o prato aí. Alguém tem que ceder. Ai, ai, ai! Toma. Cliente, cliente. O que é aquilo ali? Ele aqui! Não, não fiz nada, não fiz nada. Só fui ver a careca dele. Só fui ver... Deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar. Um buluguer com tomate e ferrado. Ih, um buluguer com tomate. Quero uma salada. Oh, salada ali embaixo. Passa a salada pra mim. Tem salada aqui? Prezir prato. Olha. Pega o pão ali. Tô perido, tô perido. Um buluguer com tomate. Aqui. Vamos cortar as coisas aqui. Ô mulher, tá correndo? O cara tá correndo ali, ó. Ô salada. Eu pego aqui. Ela tá com plenso, a mulher tá com plenso. Vai, 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 vai. Tá bom, eu sirvo então, eu sirvo. Ih, cuidado. Mara, limpa ali, ó. Vai limpar o plato, você. Salada. Vai, tá vendo, tá aí, ó. É ele que... Ah, ele me pulou. Nossa. Tô limpando aqui, já tá. Ele não quer dar um golpe no cara. Tá, bate. Boa, galera. Boa, meu time. Eu acho que ele foi muito bem. Tá lá no que, meu? Acabou já. Olha aí, ninguém ficou triste. Olha o dinheirinho. Olha o dinheirinho como sobe. Nossa, bom, galera. Eu vou te chamar aqui, espero que vocês tenham gostado. Gostou o seu like aí embaixo. Canteve no canal. Canal do aí, dá pra me esquecer nesse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Beijo.